do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui é o Fato Balanço do Dia. Dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender o negócio na nossa região. Uma proposta inovadora que sobre o setor agropecuário, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões. Incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias. Em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Grupo Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se eles estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender o negócio na nossa região. Uma proposta inovadora sobre o setor agropecuário, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Jornal Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia, aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia a nossa audiência. Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Nós não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa. Um milhão de assuntos. Inúmeras interrogações. Domingo, às 8 horas da manhã. O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender o negócio na nossa região. Uma proposta inovadora que... sobre o setor agropecuário, sociais e ambientais. De forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do agro. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, tenho um encontro com você aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias, em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Um novo formato, com a linguagem muito mais rápida, muito mais dinâmica, mais conteúdos. O Grupo Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia. Aquilo que de fato interessa muda e modifica a vida das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar. Seis anos depois de um crime bárbaro, sentam no banco dos réus três dos quatro acusados de matar Jefferson Luiz da Silva Lopes. Esse crime, que teria acontecido no bairro Jardim Brasília, em Uberlândia, foi um dos que marcaram as investigações sobre organizações criminosas aqui da cidade. Uma ação que, segundo o que foi levantado pela polícia, teria ligação com o tráfico. Mas, mais do que isso, uma exibição de poder e perversidade. Os homens acusados de matar e carbonizar Jefferson estão, neste momento, sendo, eu não sei em qual parte específica do julgamento está, do júri está, mas, nesse momento, eles estão em um júri popular que acontece no Fórum de Uberlândia. A família de Jefferson aguardava seis anos pelo desenrolar desse caso. Por que só três dos quatro acusados desse crime? Um deles já se encontra preso por um outro crime e, segundo consta, não teve a liberação para estar presente hoje. Mas isso não impede em nada o andamento do processo. O Cidade Alerta Minas vai trazer para você os principais detalhes desse caso em um levantamento que foi feito cuidadosamente pela produção do nosso programa. O que se sabe até agora, porque esse caso ainda tem muitas incógnitas, é que no dia, entre os dias 7 e 11 de outubro de 2018, próximo à rua Vicente Ferreira Guimarães do Jardim Brasília, esses homens denunciados, esses quatro acusados, teriam matado Jefferson em uma ação com requintes de crueldade. A polícia militar só encontrou o corpo no dia 12 de outubro, depois de receber uma ligação anônima, dando aí conta que havia um corpo carbonizado em um matagal. Os policiais foram até o tal terreno e encontraram o corpo da vítima já em avançado estado de carbonização e também decomposição. As imagens são assustadoras. havia uma parte do corpo com uma tatuagem, segundo me consta, era uma das pernas, acredito que é a esquerda, se não me falha a memória. Na parte lateral da perna esquerda, os policiais identificaram que havia uma tatuagem grande, era um peixe, parece ser uma carpa, parecia ser uma carpa. Eles fotografaram essa foto e anexaram na ocorrência. Era a única coisa que dava para ver no meio daquele cenário de terror. A polícia começa então a investigar o caso, cruzando informações com pessoas desaparecidas aqui da cidade, até que a família de Jefferson faz o reconhecimento do corpo pela tatuagem do rapaz. Logo depois, claro, tudo foi submetido a um exame de DNA, o que comprovou que aquela vítima de fato era o Jefferson. E aí começa uma investigação que consegue descobrir quatro pessoas envolvidas nesse crime. Uma apontada como sendo cabeça de tudo, inclusive, segundo a polícia, seria o chefe do tráfico de drogas de uma determinada região aqui da cidade. Os outros três, em escala de hierarquia, seriam uma espécie de mão de obra, os capangas, e teriam participado desse crime. Pode voltar para mim. Com base no que foi levantado pela polícia, eles descobrem que dois desses homens teriam ido até a casa do Jefferson dias antes e chamado ele para ir até uma biqueira, perto da casa onde ele morava. O Jefferson, infelizmente, era dependente químico e travava uma batalha contra o vício. Só que no momento em que esses dois suspeitos chegaram até a residência do Jefferson, o irmão dele conseguiu identificar que alguma coisa estava errada. E foi com base no depoimento de moradores da família de Jefferson que a polícia consegue pouco a pouco montar o quebra-cabeça e contar toda a história. Posso ir com o Eder Fritz já? O Eder Fritz está na frente do fórum? Na volta, eu achei que ele ia agora. Quando a polícia monta esse quebra-cabeça, eles conseguem identificar os quatro envolvidos com base em depoimentos de testemunhas. E são quatro pessoas que teriam ligação com o tráfico de drogas. O que chamou a atenção nesse processo é que o Jefferson teria sido morto como uma queima de arquivo. Pelo menos isso foi levantado na época. Estamos falando de uma investigação que aconteceu há seis anos. Mas o que especificamente esses criminosos queriam esconder? qual eram as informações que Jefferson teria que podiam levar esses suspeitos ou pelo menos o líder deles para a cadeia? Isso nunca foi descoberto. E a família também nunca acreditou nessa versão de queima de arquivo. O Cidade Alerta Minas acompanhou toda a movimentação no fórum de Uberlândia na tarde desta terça-feira. Daqui a pouco então a gente vem com o Eder Fritz, ele que está no local, acompanhou toda a movimentação desse processo porque esse júri popular ao que tudo indica não acabará hoje. Isso deve seguir aí pelas próximas horas e como a gente sempre tem acompanhado aqui na cidade o resultado provavelmente deve sair somente amanhã. Entretanto tudo o que foi trabalhado na tarde desta terça-feira você acompanha daqui a pouco aqui no Cidade. Eu quero inclusive fazer um apelo para os familiares do Jefferson. a gente sabe que eles foram para o fórum pela parte da manhã pelo início da tarde aliás mas não ficaram no local. É um momento muito difícil onde se revive o luto vem à cabeça toda aquela história novamente o sofrimento ali está latente mas nós estamos aqui para ouvir vocês também. Eu tive acesso ao processo acompanhei inclusive o relato de algumas oitivas de familiares e eu sei que muita coisa dessa história para vocês ainda não faz sentido. Então eu vou colocar o WhatsApp aqui na tela do Cidade para que vocês possam entrar em contato com a nossa produção e nós vamos tratar essa história com todo o respeito com todo o cuidado com toda a humanidade que o caso merece mas vocês também têm a oportunidade de se manifestar então se quiserem falar sobre essa investigação sobre esse trabalho da polícia agora sobre esse júri popular é só enviar uma mensagem para a gente no 9988 29988 já já no Cidade as informações porque agora vem cá que eu quero falar com você que está cansado para você que está cansada também de andar de carro velho ou de perder horas no busão a caminho do trabalho depois cansado para voltar para casa gente presta atenção a Azulim vai sortear um carro zero quilômetro três motos e centenas de prêmios no promo show Azulim quem diria que além de deixar sua casa bem cuidada com o Azulim você ainda pode se dar bem andar de carro zero hein dá só uma olhada estamos de volta preparada Helena acho que sim próxima pergunta como concorrer a um carro zero quilômetro três motos e centenas de prêmios no promo show Azulim essa é fácil é só você comprar três produtos participantes cadastrar no site e pronto já está concorrendo com os números da sorte certa resposta e dobre suas chances comprando produtos com este selo está certíssima compre cadastre e concorra rápido intervalo daqui a pouco o Cidade Alerta Minas está de volta você vai acompanhar todas as informações desse júri popular do caso Jefferson seis anos de investigação até que de fato os acusados do crime fossem para o banco dos réus são quatro denunciados três deles estão neste momento no fórum de Uberlândia processo esse que a gente acompanha desde o início uma investigação intensa um trabalho pericial que foi fundamental para entender o que havia acontecido com essa vítima e daqui a pouquinho a gente traz mais informações para você Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio Criadores de soluções Aqui a gente customiza testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações É isso que o Grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os dias Proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultados impactantes Que tal experimentar? Grupo Paranaíba Conteúdo que conecta Um novo formato com a linguagem muito mais rápida muito mais dinâmica mais conteúdos Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas E a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência Seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve não tem A inflação é um sintoma de muitas doenças Nossa crise econômica não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar nós colocamos regime de urgência porque não dá para esperar mais estiverem bem financeiramente eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus Nós não somos governo também não somos oposição Quando você pensa que sabe todas as respostas o mundo muda a pergunta Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Domingo às 8 horas da manhã O Agro Paranaíba Quatro homens são julgados em Uberlândia acusados de terem ligação com a morte de Jefferson Luiz da Silva Lopes Esse crime foi em outubro de 2018 e o corpo da vítima foi encontrado parcialmente carbonizado Agora sim nós vamos com o nosso repórter Eder Fritt que acompanha desde cedo a movimentação no fórum aqui de Uberlândia Como eu havia dito antes não tem previsão para acabar né Eder? Deve se estender para as próximas horas Boa noite para você Boa noite Luciana Boa noite a todos que acompanham aqui o Cidade Alerta Exatamente Luciana como você falou começou às 8 horas da manhã nós acompanhamos grande parte aqui do júri e ainda não há uma previsão para que se encerre Neste momento são três réus acusados que estão presentes aqui no fórum aqui de Uberlândia participando dessa audiência um deles Luciana são cinco um deles responde em liberdade e o outro está preso num presídio de patrocínio e não conseguiu chegar até aqui mais cedo os familiares do Jefferson Jefferson Nunes estiveram aqui presentes a mãe e o irmão prestaram depoimentos e foram liberados prestaram suas declarações aqui e foram liberados Neste momento estão os três réus que estão sendo acusados e os familiares deles aqui lembrando que o caso Luciana aconteceu exatamente aí em 2018 como você disse primeiro o Jefferson ele foi considerado desaparecido em seguida a polícia recebeu uma informação uma denúncia anônima de um corpo que estaria numa região de mata aqui de Uberlândia a mãe do Jefferson acabou reconhecendo através de uma tatuagem de um peixe que ele tinha próximo a região aqui da costela mesmo assim foi feito o exame de DNA que comprovou que o corpo era dele Luciana eu acompanho a parte estou até aqui com os advogados de defesa aqui dos réus o doutor doutor Tiago Ribeiro e o doutor Michael Douglas Marcelo Brito perdão e o doutor Michael Douglas e eu acompanhei aqui as falas para o juiz ali para o pessoal aqui da audiência do doutor Marcelo doutor Tiago perdão doutor eu vi muito que vocês bateram na tecla de que não há elementos suficientes que levem os réus que estão aqui até a cena do crime é isso mesmo? boa noite éder boa noite a todos exatamente hoje a defesa a tese principal da defesa é a negativa de autoria haja vista que a polícia judiciária não conseguiu trazer para os autos na visão da defesa as pessoas que estão hoje sentadas no pelourinho dos réus por esse motivo a defesa a tese principal é negativa de autoria a materialidade existe houve o corpo do Jefferson realmente todavia o que a defesa bate aqui que em relação a esse processo os réus hoje aqui que estão presentes eles não tem nada no processo que possam vir a trazer uma condenação para eles e ao final dos trabalhos o que a defesa espera que o conselho de sentença entenda e acate essa tese da defesa Luciano o doutor comentou aqui nos moldes que o crime foi cometido querendo ou não foi um crime segundo o ministério público de tortura de morte ele foi carbonizado jogaram pneus ali isso está nos autos para poder se desfazer do corpo e não há nenhuma ligação que eles eram próximos eram amigos por que eles caíram nessa cena do crime exatamente é um crime horrendo um crime que com certeza comove não tão somente a sociedade uberlandense mas toda a sociedade presente o que trouxe hoje esses réus aqui a sentar no pelourinho dos réus no banco dos réus foi o simples fato deles serem amigos eles eram amigos todos eles encontravam num certo campinho aqui da cidade e pelo fato das principais testemunhas desse processo ser a mãe e o irmão da vítima ambos trouxeram o nome deles porque eles não tinham nada para apresentar para a polícia e o judiciário o que apresentava era que eles sempre andavam juntos todos estavam juntos então de alguma forma algum deles aqui hoje que estão sentados no banco dos réus na visão da mãe e do irmão eles poderiam saber ou até mesmo estar presente nesse crime porém não tem nenhum elemento que liguem os mesmos a esse fato os autos que pode ser uma queima de arquivo até segundo o depoimento da mãe do Jefferson era uma organização criminosa eles participavam de um grupo de venda de drogas ali da região ou nada além das informações do disse me disse que chegou até amanhã Éder infelizmente é tudo ouvir dizer realmente tem onde ele foi encontrado foi encontrado outros corpos também e alguns corpos que desde aquela época ainda até hoje não foram encontrados por esse motivo o Ministério Público pelo seu representante ele fala na tese dele que seria para cobrir um outro crime então por isso que eles vieram e cometer esse crime com ele porém não tem nenhuma prova Jefferson possivelmente sabia demais o que o Ministério Público sustenta sim que ele sabia que a mãe também sustenta que poderia ser um motivo mas aos olhos da defesa não tem nenhuma prova que ligue os acusados aqui a ter cometido esse crime Luciana claro que a gente está aqui com os advogados de defesa dos réus sem toda uma outra parte também e eu queria saber de você aí do estúdio se tem alguma pergunta para poder fazer para eles quais são os próximos passos qual foi a linha que eles adotaram nessa defesa e quais são os próximos passos a partir de agora o que eles de fato pretendem fazer para tentar provar a suposta inocência dos envolvidos a Luciana pergunta doutor quais são os próximos passos a partir de agora e qual a linha de defesa que vocês adotaram terminando aqui o que que acontece certo os trabalhos eles já estão avançados como bem disse os trabalhos se iniciaram aí as 8 horas da manhã o Ministério Público já foram ouvido todas as testemunhas na parte da manhã o Ministério Público já fez sua sustentação a defesa está para o meio do final da sustentação haja vista que pelo fato de ter mais de um réu é 2 horas e meia para cada parte para fazer a sustentação oral e um dos acusados que é o Maciel que nós representamos inclusive o Ministério Público na sua sustentação pediu a absolvição por falta de prova porém ele está sustentando que os outros tem algum envolvimento no entanto o que nós esperamos agora ao final do trabalho que o corpo de jurado acate a tese defensiva falta de prova e falta de autoria e nesse sentido todos sejam absolvidos e seja expedido o alvarado de soltura porque a única coisa que prendem eles até o momento é esse processo o que eles falam que estavam fazendo não dá nem para dizer na hora do crime que a gente não sabe exatamente o momento que aconteceu mas naquela época eles conversavam com Jefferson teve algum desentendimento ali e os dois tinham alguma proximidade assim que que o tornassem amigos na verdade todos se conheciam e pelo fato inclusive a defesa bateu o lapso temporal ele ele não foi candencial o crime aconteceu em 2018 e os mandatos de prisão vieram apenas em 2021 o que diz três anos após o crime então nesse sentido até o lapso temporal a defesa entende que a polícia judiciária falhou nesse sentido é isso que eu ia perguntar para o senhor porque só dois anos depois que os mandados de prisão preventiva saíram e não de quando aconteceu os fatos onde pode ter tido uma falha inclusive foi uma das perguntas que nós fizemos aqui hoje para o investigador na manhã e também ficamos com essa dúvida também foi uma das perguntas que fizemos por que demorou tanto por que teve esse prazo tão alongado para finalizar as investigações é onde que a defesa sempre bate porque não tinha prova para estar indiciando os acusados e no final das contas trouxeram esses aqui para a sociedade berlandense hoje está julgando se eles são culpados ou inocentes por esse crime são três que estão aqui nesse momento eu queria que o senhor explicasse por que são cinco réus mas só três estão aqui por que só três estão aqui no fórum isso a denúncia denunciou cinco réus todavia um está cumprindo a sua pena lá na cidade de patrocínio não teve a comunicação com o presídio por isso ele não chegou no momento das oito horas da manhã e o juiz entendeu por bem desmembrar em relação a esse réu o outro réu ele já estava respondendo em liberdade e ele tem o direito de comparecer ou não inclusive o direito ao silêncio e o advogado que o representa entendeu por bem ele não está presente hoje no julgamento que não vai atrapalhar em nada nele se que está preso e foi desmembrado então vai acontecer uma outra audiência para cuidar do caso dele específico? sim com certeza o juiz presidente já iria marcar de imediato a próxima sessão de júri que será apenas ele que vai estar em julgamento então hoje a gente pode ter um resultado apenas os três que estão aqui sim os três que estão aqui e o quarto que não quis comparecer presencialmente Luciano é isso nós vamos continuar acompanhando aqui o júri os outros colegas aqui dos doutores estão lá dentro prestando suas declarações também e segundo ele se não tiver uma tréplica isso do juiz pode ser que se encerre hoje por volta de nove e meia dez horas da noite é isso mesmo? é isso mesmo se o promotor não vir agora para a réplica os trabalhos provavelmente se encerrarão daqui uma hora uma hora e meia se ele voltar para a réplica cada parte ainda terá mais uma hora e meia não sei se dá para falar o churro o que o senhor acha que pode acontecer? hoje a expectativa de vocês a expectativa da defesa é a absolução por falta de prova como muito bem disse aqui hoje para o corpo de jurado para condenar tem que ter uma prova robusta não pode sair condenando de esquerda e direita para condenar e os jurados aqui de Uberlândia vão condenar com base nas provas dos autos se não tem prova tem que absolver pode estar até condenando uma pessoa inocente com certeza Luciana é isso nós vamos continuar acompanhando aqui o júri e a qualquer momento a gente pode voltar com informações sobre um possível resultado aqui da audiência Luciana muito obrigada Eder pelas informações agradeço a gentileza dos advogados em conversar conosco e como eu disse anteriormente a família do Jefferson também tem portas abertas aqui no Cidade Alerta Minas para se manifestar é só entrar em contato com a gente no WhatsApp do Cidade mandar a sua mensagem todos tem espaço todos vão ter ali a oportunidade de apresentar as suas versões é um inquérito ali só o resumo do processo tem mais de mil folhas é muita coisa muitos laudos muito trabalho técnico muita investigação durante todo esse trabalho desenvolvido tanto pela Polícia Civil quanto pela perícia técnica da Polícia Civil então nós temos aí muita coisa que precisa ser avaliada o que torna esse júri popular ainda mais delicado 18 horas 24 minutos deixa eu te perguntar um negócio você tem financiamento de veículo o negócio é complicado né amada meu Deus do céu é o tal do boleto que você tira uma folha parece que brota duas é aquele desespero no porta-luva do veículo juro em cima de juro taxa que você não sabe nem de onde veio todo mundo acaba sofrendo com esse problema ao contratar o financiamento mas é possível se livrar dessa dor de cabeça o Rodrigão da Solução Financeira já vai te explicar como você vai fazer isso boa noite Rodrigo ah Lucina a gente perde até as palavras hein boa noite pra você boa noite pra todos então já pensou em quitar a dívida abusiva aí do financiamento do seu veículo negociando com a Solução Financeira claro que você consegue então não perca mais tempo e principalmente dinheiro mande uma mensagem agora mesmo para o 349 9921 8102 olha tem a certeza que o que você está pagando é justo no financiamento do seu veículo se não estiver busque a ajuda que você precisa a Solução Financeira pode reduzir o valor do seu financiamento em até 70% faça a escolha certa solicite análise agora mesmo a Solução Financeira pode negociar o seu financiamento com até 70% de desconto então solicite agora mesmo uma análise gratuita pelo número 349 9921 8102 a hora é agora perca tempo não vem pra melhor do Brasil vem pra Solução Financeira a Polícia Civil em Patos de Minas indiciou duas pessoas por tentativa de homicídio o crime foi no mês passado e a vítima estava na praça do bairro Caramuru vou chamar o Rafael Ribeiro que tem os detalhes na época nós mostramos essa história é um homem em situação de rua o que a polícia conseguiu descobrir desse caso quem são os indiciados Rafa boa noite pra você Oi Lu boa noite pra você a todos que acompanham Cidade Alerta Minas são dois jovens de 24 e 25 anos que foram indiciados pela Polícia Civil de Patos de Minas olha de acordo com as investigações foi possível então descobrir quem eram esses dois homens que chegaram armados com facas em uma moto e foram pra cima da vítima que tem 34 anos ele contou que estava na praça do bairro Caramuru quando foi abordado por esses homens esses homens já chegaram tentando golpeá-lo levou uma facada nas costas conseguiu fugir em um veículo logo depois chamar o SAMU então ele foi levado para o hospital logo depois a perícia da Polícia Civil esteve acompanhando ele juntamente com o delegado Luiz Mauro Sampaio e um trabalho muito rápido que eles conseguiram fazer várias oitivas e entender toda a dinâmica a motivação de toda a situação que não foi citada aqui mas já foi indiciada dentro desse inquérito e esses dois esses dois homens foram então indiciados e agora pelo crime de homicídio tentado e aí tem as suas qualificadoras logo depois deve sair o mandado de prisão e a gente vai continuar acompanhando esse caso que foi no dia 29 de março deste ano aqui na cidade de Patas de Minas por sorte esse homem conseguiu escapar da morte Luciana é ainda luta para se manter vivo segundo aí as informações que chegam para a gente obrigada Rafa é que ele continua internado na UTI os ferimentos ali foram graves ele está em um quadro relativamente é o tal do grave estável que eu não consigo entender está estável não está piorando mas também não está melhorando mas a situação dele ainda inspira cuidados 18 horas e 28 minutos a polícia em Araguari continua as buscas pelos dois homens que teriam ligação com uma morte registrada ontem à noite na cidade Gabriela Francis agora vai contar para a gente o que aconteceu mais um homicídio em Araguari o negócio está pegando por lá hein Gabi boa noite exatamente Luciana boa noite para você boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta mais uma tragédia ali na cidade de Araguari de acordo com informações da polícia testemunhas disseram que um jovem estava sentado na porta da casa dele quando dois autores chegaram em uma motocicleta e em seguida já iniciaram os disparos em sentido a essa vítima o condutor da motocicleta no momento da fuga chegou a se desequilibrar deixou o veículo cair e os dois continuaram a fuga sentido ao ginásio Zebrinha a vítima foi socorrida foi encaminhada até uma unidade da UPA na cidade de Araguari mas devido a gravidade dos ferimentos ele não resistiu ao todo essa vítima foi atingida por seis disparos quatro no peito e dois na perna no local do crime a polícia ainda recolheu seis munições de calibre 38 deflagradas quatro intactas um capacete e o veículo que foi utilizado durante o crime até esse momento Luciana nenhum suspeito foi preso a polícia militar esteve no local logo compareceu também a polícia civil e aí eu faço um apelo para os moradores de Araguari porque as buscas elas estão intensas ainda todo o trabalho da polícia militar está focado na captura na identificação e captura desses envolvidos porque não se sabe de fato o que é que está por trás dessa ação e aí eu recebi as informações desse caso hoje pelo Instagram e um comentário ainda da menina me chamou muito a atenção porque ela falava que passava pelo local logo depois dos disparos ela mora na região então ela ouviu os tiros quando ela se virou ela escutou a mãe desse rapaz saindo de dentro de casa gritando desesperada pedindo socorro e aí quando ela chega do lado de fora no portão quando ela vai para o lado de fora ela se depara com o filho caído e aí ela começa a gritar mataram meu filho mataram meu filho desesperadamente essa mulher estava inconsolável extremamente nervosa e aí a gente continua pedindo o apoio da comunidade para que todas as denúncias sejam concentradas ainda no 190 a polícia militar está nas buscas a polícia civil também está investigando mas essas 24 horas pós-crime são fundamentais de levantamentos e informações mas também são fundamentais para que a polícia consiga chegar até esses suspeitos eles fugiram a pé deixaram a moto para trás o veículo foi apreendido e fugiram correndo em direção a esse ginásio um deles inclusive foi pela parte de trás do ginásio só que quando a polícia chegou já não conseguiu encontrar mais ninguém então você principalmente ali da região que tem alguma informação entre em contato via 190 eu coloco também sempre o nosso whatsapp você já está cansado de me ouvir falar do número do whatsapp do cidade mas é porque nós estamos aqui também para ajudar a polícia a chegar até esses assassinos são pessoas que são cruéis covardes atiraram no meio da rua mesmo sabendo que ali naquele momento havia movimentação câmeras de vídeo monitoramento nos imóveis nem isso os intimidou fugiram correndo muito depois foram ali para uma região também com residências e empreendimentos com câmeras de vídeo monitoramento então eles estavam de fato desafiando as autoridades não estavam com medo foram embora porque é perfil de vagabundo mas eles sabem que a qualquer momento a casa vai cair você que tem pista você que tem imagens aí de vídeo monitoramento que flagraram a fuga desses criminosos pode mandar para a gente também no whatsapp do cidade que a nossa produção está aqui para ajudar 18 horas e 33 minutos uma mulher de 30 anos foi alvo de mandados de busca e apreensão e também de prisão na manhã desta terça-feira foi um trabalho desenvolvido pela polícia civil de Minas Gerais essa mulher que não dá para chamar de mãe é investigada por filmar e depois vender as imagens praticando não dá para chamar de conjunção carnal né polícia desculpa estuprando o filho de 12 anos ela estuprava a criança filmava os abusos e vendia na internet para sites de conteúdos pornográficos a polícia investigava esse caso desde o dia 23 de março quando teve conhecimento da prática criminosa e o que se descobriu desde esse dia foi uma teia de violência sexual exploração sexual infanto-juvenil na internet e muitos criminosos envolvidos as investigações tiveram início a partir de uma denúncia dia 27 de março o conselho tutelar recebeu uma denúncia anônima informando que uma mulher estava tendo relação sexual com o próprio filho de 12 anos e além disso ela estaria comercializando os vídeos de conteúdo pornográfico na internet ainda segundo a polícia civil a mulher de 30 anos confessou os crimes e diz que vendia os vídeos por valores entre 10 e 50 reais para sustentar o próprio vício em drogas hoje pela manhã a gente efetuou a prisão dela a prisão preventiva e ela em seu depoimento ela confessou até porque a gente tem as imagens desses abusos sexuais do ato sexual aparece tanto o rosto dela quanto o rosto da criança então não teria nem o que dizer então ela confirma e ela acabou alegando que ela estava sendo ameaçada que ela precisava de dinheiro mas de fato ela confirma que a prática que ocorreu no vídeo aconteceu e foi ela que fez as imagens a equipe do departamento de polícia civil de contagem mesmo também se sentindo abalada com o caso agiu rápido com certeza um dos piores casos que eu já peguei na minha vida profissional a delegacia de mulheres a gente trabalha com isso diariamente todos os policiais ficaram estarecidos como eu disse especialmente porque tem imagem então a sensação que a gente queria era não ver o que a gente viu mas faz parte do trabalho e através dessas imagens hoje na busca por exemplo a gente conseguiu apreender na casa as vestimentas que essa vítima usava então são vários elementos que não deixam dúvidas que de fato essa mãe estuprou o próprio filho o problema é que por mais que os vídeos estivessem na internet ninguém próximo da família sabia do que estava acontecendo ela morava com essa vítima e com o companheiro ela tem outros dois filhos mas esses filhos não moravam com ela a princípio nem o companheiro dela nem o pai da vítima sabiam nem tinham ideia do que estava acontecendo o pai e os familiares hoje da vítima ficaram extremamente assustados extremamente estarecidos passaram mal foi uma coisa assim de comoção porque eles chegaram na delegacia achando que era alguma coisa relacionada a droga algum envolvimento com ela com droga porque é de conhecimento da família toda esse envolvimento dela com droga mas na hora que a gente explicou de fato o que tinha acontecido foi realmente estarecedor para todo mundo ainda segundo a delegada que investiga o caso o menino de 12 anos agora está com o pai biológico a criança a gente obviamente está preservando todo o psicológico dela então ela ainda não foi ouvida na delegacia de mulheres aqui de contagem todas as vítimas de abuso sexual crianças são ouvidas por uma psicóloga então daqui dois dias ela será ouvida e a gente terá a versão dessa criança de qualquer forma a mulher que deu à luz a criança deve responder por uma série de crimes ela vai responder por estupro de vulnerável filmagem de cena de sexo explícito envolvendo criança e adolescente armazenamento dessas imagens divulgação dessas imagens venda dessas imagens são diversos crimes tanto do código penal quanto do estatuto de criança e do adolescente que são comumente conhecidos como os crimes de pedofilia as penas máximas somadas passam de 50 anos ela praticamente gabaritou os crimes sexuais do ECA do estatuto de criança e adolescente A delegada aproveita para explicar a configuração de um desses crimes Quando a pessoa a criança ou adolescente tem menos de 14 anos a gente fala que essa violência é presumida então a gente está falando de estupro independente se essa pessoa já teve relação sexual ou se aquilo foi consentido e nesse caso por ela ser a mãe ela ser ascendente da vítima a pena dela é aumentada de metade então tem uma causa de aumento bem significativo Para proteger crianças e adolescentes é preciso estar sempre atento A maioria desses abusos acontecem dentro de casa ou por pessoas muito próximas então o principal alerta que a gente sempre fala que a gente sempre deixa é perceber se houve alguma mudança de comportamento com essa criança ou ainda acreditar na palavra dela porque às vezes a criança vai contar e se o adulto desacredita nela minimamente ela já se fecha e não fala mais então acho que esses são os primeiros passos observar se houve alguma mudança de comportamento e acreditar na palavra dela nesse caso inclusive o pai no seu depoimento ele fala que ele verificou uma mudança de comportamento muito drástica no filho há aproximadamente um ano que bate com o período que a gente acredita que esses abusos aconteceram quem comprava os vídeos dos abusos também pode responder criminalmente quem comprou também comete crime a gente ainda não chegou em quem comprou mas a gente vai chegar eu não sei nem o que que eu falo porque é tão estarrecedor é tão fora da curva é tão surreal que a gente custa de fato acreditar que essa história seja verdadeira nós trazemos aqui com certa frequência inclusive casos de violência sexual onde os envolvidos são pais padrastos tios padrinhos enfim geralmente a figura masculina com a figura feminina de vítima mas essa história mostra que a perversidade a maldade a crueldade a falta de amor o capeta ele também está vivendo dentro de muitas mulheres claro que os registros envolvendo mães acusadas de violência sexual é infinitamente menor mas ainda assim eles existem e casos como esse servem pra gente aumentar ainda mais o nosso cuidado com as nossas crianças é muito fácil a gente chegar aqui e levantar um caso e falar assim cuidado com os homens que estão perto mas você tem que ter cuidado com as mulheres também reforçando os registros estão infinitamente menores mas ainda existem o que prova que a gente não conhece de fato o limite da crueldade de um ser humano e aí o Vinícius Araújo fez uma colocação que eu achei genial que em um momento ele fala de mãe aí ele fala a mulher que deu a luz a essa criança porque de fato foi só o que ela fez ele já não convivia ali com o restante da família ao que tudo indica já era uma família que passava por alguns problemas de relacionamento mas quando ela tem a figura materna dela como referência de amor e afeto sendo aquela última pessoa que teoricamente não a abandonaria e não a faria mal sendo essa que a violenta a expõe e a subjulga dessa maneira esse filho não vai crescer sem referência nenhuma e muito me espanta também o dado que a polícia divulgou de que essa mulher era dependente química e as pessoas permitiram inclusive que esse garoto continuasse na mesma casa sem buscar um tratamento pra mãe dele pra parideira enfim pra essa mulher que gerou e deu a luz porque ela precisava assim como qualquer dependente químico de um tratamento e essa criança não poderia em hipótese alguma estar vivendo debaixo do mesmo teto de uma pessoa que já havia perdido completamente o controle da situação não que se haja um controle dentro da dependência mas ela ali já estava explorando ele sexualmente pra sustentar o vício faltou um olhar mais delicado faltou um olhar mais apurado que só aconteceu que só existiam no fim de março quando o conselho tutelar recebe essa denúncia anônima e aí a gente não sabe se ela partiu de vizinhos de familiares da família talvez de algum coleguinha de escola do menino talvez ele contou pra algum coleguinho o coleguinha relatou pra família e a família entrou em contato com o conselho tutelar a gente nunca vai saber quem fez essa denúncia mas foi a única pessoa que olhou cuidadosamente pra esse menino e percebeu que havia algo de errado infelizmente gente por mais que a polícia chegue até as pessoas que compraram esses vídeos dos estupros a gente sabe que essas imagens elas não vão sumir da internet então muito me dói saber que enquanto esse menino passar pela fase de desenvolvimento dele até a fase adulta e depois também ele vai conseguir ter acesso a isso milhares de pessoas tiveram acesso a isso pessoas perversas cruéis mas o que eu desejo pra essa mulher é o rigor da lei ela não presta ela não presta ela é uma cachorra ela é tão sem vergonha quanto os estupradores que eu mostro aqui não passo a mão na cabeça de jeito nenhum que a gente tenha esse olhar mais atento as crianças que convivem conosco tanto da nossa família os coleguinhas os vizinhos e que a gente entenda que todo ser humano pode oferecer risco pra aquela criança em situação de vulnerabilidade é estarrecida essa é a palavra que me define hoje com essa história os detalhes dessa investigação gente são bárbaros essas imagens que a polícia teve acesso eu de fato não queria em nenhuma hipótese estar na pele da delegada dos investigadores que tiveram que assistir esses vídeos pra ter as provas aí pra esse processo que Deus abençoe essa equipe essa delegada inclusive extremamente competente gosto muito do trabalho dela uma profissional incrível que atua aqui no nosso estado mas que a gente tenha esse olhar mais carinhoso com as nossas crianças eu tô em choque são 18 horas e 44 minutos deixa eu dar um recado pra você falar de coisa boa quero falar com você meu amigo motociclista que tá aí no corre todos os dias você já sabe mas não custa te lembrar ok motopeças chegou aí com mais uma ofertas arrasadoras porque você já sabe que a ok é a loja mais barata não só de Uberlândia de toda a região dá só uma olhada eu a louca na ok motopeças pneu 909018 nacional a partir de 154,90 no dinheiro colocado capa de chuva PVC até o tamanho GG a partir de 79,90 no dinheiro kit transmissão a partir de 65 reais no dinheiro óleo motor 20W50 a partir de 16 reais no dinheiro ou litro bateria 5A nacional a partir de 100 reais no dinheiro a base de troca ok motopeças Fernando Vilela e Belarmino Cota Pacheco vou repetir pra você tem pneu 909018 nacional a partir de 154,90 capa de chuva PVC até o tamanho GG a partir de 79,90 tem também kit transmissão a partir de 65 reais óleo motor 20W50 a partir de 16 reais aí tem a bateria 5A a partir de 100 a base de troca e todas essas ofertas no dinheiro acelere agora pra ok na Fernando Vilela no Martins e na Belarmino no bairro Santa Mônica ou manda um whatsapp agora pros telefones que estão na sua tela um homem de 43 anos foi morto com um golpe de faca no peito em uma casa noturna no bairro Bom Jesus aqui em Uberlândia a suspeita do crime companheira da vítima tem 24 anos ela foi presa minutos depois da ação o nosso repórter Eder Fritz teve acesso a informações desse caso e vai contar pra gente agora o que a polícia conseguiu levantar durante essas primeiras horas de investigação muita coisa ainda precisa ser esclarecida mas segundo a versão da mulher que confessou o crime então segundo a versão dessa assassina ela teria agido em um surto de ciúmes depois chegou a alegar até uma legítima defesa mas essa história não convenceu a polícia né Eder? Não mesmo Luciana é uma história bastante complexa que aconteceu aqui na cidade a mulher Luciana de 24 anos teve a prisão em flagrante decretada de acordo com a polícia civil a vítima é Wesley Alves do Amaral de 43 anos o casal tem uma filha de apenas 4 meses o crime foi na madrugada de hoje na avenida Monsenhor Eduardo do bairro Bom Jesus Wesley foi socorrido pelo tio Luciana quando a APM chegou no local uma testemunha contou que a suspeita encontrou mensagens no celular da vítima com outras mulheres uma delas trabalhava como acompanhante no mesmo estabelecimento onde o Wesley vítima trabalhava como gerente segundo testemunhas a suspeita chegou na casa noturna atrás dessa mulher e a encontrou conversando com a vítima armada com uma faca ela tentou ir para cima da acompanhante mas ela logo foi desarmada pelas pessoas ali do local ao ser levada para casa Luciana na Monsenhor também Eduardo a autora teria encontrado Wesley no caminho e os dois tiveram uma discussão ela chegou a quebrar uma garrafa enquanto o homem pegou um tijolo ali naquela ocasião nenhuma agressão teria acontecido apesar dos dois pegarem armas brancas Luciana a suspeita pediu para que a testemunha fosse buscar um cigarro para ela assim que essa moça entrou na casa noturna para pegar o maço de cigarros a autora veio logo atrás foi quando a autora correu atrás de Wesley e arremessou um chinelo nela e se trancou dentro do bar ela ainda abriu uma grade do local para tentar ele ainda abriu uma grade do local para tentar desarmar a mulher mas acabou sendo golpeado no peito uma outra testemunha foi ouvida e disse que a suspeita saiu do local e ao ser informada que Wesley estava caído e sangrando ela teria dito abre aspas era para matar mesmo fecha aspas o tio de Wesley chegou na casa de encontro segundos depois do crime ao ver o sobrinho caído no chão o colocou rapidamente no carro e o levou para o Ai do bairro Martins a criminosa foi encontrada no apartamento onde mora a poucos metros do local ela contou aos militares que teria discutido com Wesley depois de ter visto algumas mensagens dele com outras mulheres no celular durante a briga Wesley teria saído do apartamento e ela saiu atrás dele chegando no estabelecimento que trabalha como gerente já ali no estabelecimento ocorreu uma nova discussão e o Wesley teria pego esse teria pego o chinelo e arremessado nela quando quando ela acabou golpeando ele com uma faca Wesley segundo a polícia morreu lá na Uai a mulher foi presa em flagrante e a faca usada no crime Luciana foi apreendida pela polícia uma história cheia de mistérios indas e vindas mas uma mas totalmente causada por um ciúmes ali da mulher ter pego mensagens de outras mulheres uma delas inclusive acompanhante ali de luxo da casa onde o Wesley trabalhava como gerente acabou assassinando o marido Luciana a gente vai continuar acompanhando toda a apuração desse caso hoje a tarde nós tivemos ainda a possibilidade de conversar com alguns familiares dessa vítima estamos aqui de portas abertas familiares que contestam a versão apresentada pela suspeita do crime se algum familiar quiser se manifestar é só entrar em contato com a gente pode me chamar no instagram também Luciana Leite que eu também estou sempre por lá nós estamos aqui para ouvir todas as partes e para ajudar a polícia nesse processo a apuração das primeiras horas ali foi fundamental para se entender pelo menos a dinâmica do crime o depoimento dessas testemunhas foi muito forte muito rico em detalhes o que ajudou bastante a equipe tanto da polícia militar quanto agora o inquérito da polícia civil aos familiares os nossos sentimentos a nossa solidariedade eu peço a você de casa que reze muito porque esse casal tem uma criança um bebê de 4 meses se eu não me engano uma menina e imagina só essa criança crescendo sem a figura paterna porque foi morto e sem a figura materna porque ela vai estar presa uma criança que precisa de muito amor de todo o nosso apoio nessa hora rápido intervalo daqui a pouco eu estou de volta os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente olá eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no balanço do dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio criadores de soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultados impactantes que tal experimentar grupo Paranaíba conteúdo que conecta um novo formato com a linguagem muito mais rápida muito mais dinâmica mais conteúdos Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas e a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal e eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record sabe o que mais toca nosso coração é ver você acompanhando dia a dia nossa audiência seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida grupo Paranaíba nossa crise política nossa crise moral depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar nós colocamos regime de urgência porque não dá para esperar mais se estiverem bem financeiramente eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado o dinheiro foi devolvido integralmente aos seus não somos governo também não somos oposição quando você pensa que sabe todas as respostas o mundo muda a pergunta quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida Política Cruzada um programa um milhão de assuntos inúmeras interrogações domingo às oito horas da manhã o Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o nosso negócio na nossa região uma proposta inovadora que sobre o setor agropecuário sociais e ambientais de forma dinâmica e abordagens relevantes nós levamos para você as principais notícias um boi foi atropelado na MG 223 em Monte Carmelo por uma ambulância da cidade três pacientes estavam sendo transportados na hora entre esses pacientes que eram duas mulheres havia um bebê de cerca de 55 dias de vida chamou o Rafael Ribeiro que tem mais informações alguém ficou ferido Rafa? Felizmente não viu Luciana um acidente ali que o motorista precisou desviar para não atropelar os quatro bois mas infelizmente acabou batendo em um deles foi no quilômetro 13 ali da 223 essa rodovia fica em Monte Carmelo foi próximo ao distrito de Celso Buena comunidade de patrocínio ali próximo a patrocínio e aí de acordo com informações do motorista de 53 anos ele estava então com esses pacientes na verdade pessoas que estavam na ambulância sendo transportada sendo uma mulher de 29 anos uma 16 e um recém-nascido quando de repente Luciana quatro animais entraram na frente do veículo ele rapidamente ali tentou desviar mas acabou infelizmente batendo em um desses animais olha apesar da batida ninguém ficou ferido gravemente foram levados aí tanto o recém-nascido quanto a pessoa de 16 anos e a mulher de 29 para o pronto-socorro de Monte Carmelo mas sem nenhum ferimento aparente agora a polícia segue em rastreamento a polícia foi acionada para ir até o local para tentar identificar os donos desses animais Luciana que estavam soltos inclusive teriam passado aí na rodovia imagina o susto todas as pessoas que estavam nesse veículo hein desesperador graças a Deus o mais importante é que ninguém se machucou foi um susto danado para o motorista claro mas a versão ele inclusive fez o teste do etilômetro o teste do bafômetro apontou ali que de fato ele não havia ingerido bebida alcoólica estamos falando realmente de um acidente ele conseguiu ali desviar de alguns mas infelizmente o último ali ele acabou atingindo ele foi ouvido pela polícia tudo foi documentado a ambulância foi liberada por uma pessoa que apareceu lá para fazer a retirada do veículo essas vítimas foram levadas para uma unidade de saúde mas apenas por protocolo nenhum arranhão graças a Deus um casal de criminosos foi preso depois de causar um acidente na Rondon Pacheco e render uma idosa eu quero muito que você preste atenção principalmente você aqui de Uberlândia porque esse caso me deixou em choque por saber que nem na Rondon Pacheco a gente está seguro tá o que que aconteceu esse casal estava em um carro e bateu na traseira de outro veículo onde havia um casal uma senhora e um senhor o que teoricamente era apenas um acidente que aconteceu com centenas de pessoas ao redor trânsito fluindo normalmente fluxo grande todo aquele movimento da Rondon Pacheco não era acidente coisa nenhuma a batida foi proposital o que esses bandidos o que esse casal de bandidos queria era roubar o dinheiro dessas vítimas a mulher que estava no carro atingido a vítima ela teve que fazer duas transferências por PIX e ela chegou inclusive a ser agredida durante essa ação bota o Eder Frit comigo contando pra gente todos os detalhes eu vou repetir eu estou falando da Rondon Pacheco lá no finalzinho perto lá do clube que que outra referência que eu posso dar não tem né o Eder está lá o Eder não está perto do praia não tá ah então não é perto de onde aconteceu mas ele está na Rondon Pacheco e foi esse movimento aí na hora da abordagem né Eder exatamente Luciana como você disse nós não estamos próximos ao local é aqui da Rondon Pacheco mas como você falou uma avenida bastante movimentada a principal avenida aqui de Uberlândia dá pra ver que nesse horário vários carros estão passando aqui e esse crime aconteceu exatamente aqui na avenida Luciana a vítima segundo a polícia foi encontrada bastante nervosa depois de ser deixada na frente do condomínio que ela morava no bairro Morada da Colina no bairro Morada da Colina a mulher contou que havia acabado de ser vítima de um roubo e que o casal de autores estava em um carro prata e passava aqui pela avenida segundo o que foi relatado para a polícia militar Luciana essa senhora e o marido seguiam aqui pela avenida Rondon Pacheco quando um veículo bateu na traseira do carro delas depois do suposto acidente tudo armado o casal desceu do carro enquanto o homem fazia um teatro ali com o condutor a parceira dele teria levado a outra vítima para a lateral do carro e começou a conversar com ela logo depois o suspeito voltou para o carro dele e voltou mostrando uma arma na cintura e disse que queria dinheiro ali das duas pessoas que eles haviam batido no carro a mulher começou a ameaçar a outra vítima afirmando que se ela não ficasse quieta iria dar um tiro ali no casal do carro como o senhor que dirigiu o carro atingido alegou que não tinha dinheiro o autor pegou o telefone dele colocou a vítima no carro que causou o acidente mandando que o senhor seguisse aqui pela avenida contudo os criminosos foram muito rápidos e o motorista acabou perdendo eles de vista a senhora rendida ali pelo casal Luciana disse que foi agredida com tapas e murros no rosto e na cabeça e foi obrigada a fazer duas transferências via Pix para a conta do bandido a primeira transferência Luciana foi no valor de 500 reais e a segunda no valor de 800 reais tendo sempre como a chave Pix o número de telefone de um homem quando a vítima não tinha mais dinheiro ali a suspeita acabou quebrando o telefone dela e jogou para fora do veículo a senhora contou que o bandido durante esse trajeto aqui da Rondon Pacheco bateu o carro contra o meio fio e o veículo passou a dar problemas quando chegaram próximo ao condomínio a criminosa deu uma coronhada na vítima e a mandou descer do carro uma testemunha que viu a vítima ser deixada lá no local lá no condomínio disse para a polícia que o carro disse para contou detalhes para a polícia ali do carro usado ali na cena do crime os militares pouco tempo depois viram um carro parecido parecido com as características que essa testemunha havia passado ali na rua na rua da Carioca o homem o homem estava sentado na calçada a vítima do roubo os recolheu recolheu o casal reconheceu na verdade o casal por meio de fotos no interior do veículo dela uma mochila a polícia encontrou uma pistola de airsoft e uma faca aquela pistola que as pessoas usam geralmente para brincar paintball uma arma falsa inclusive o marido da vítima conseguiu rastrear o telefone e foi jogado pela janela sendo localizado pelas viaturas na avenida Rafael Marino Neto a dupla envolvida claro foi presa depois desse acontecimento Luciana e aí a polícia teve acesso a outras ocorrências onde esse casal também pode ter agido da mesma forma porque outras vítimas também denunciaram a ação de um casal a informação que eles passavam era o que é um casal em um carro pequeno prata ninguém tinha de fato uma identificação ali por placa ou conseguiu identificar o modelo do veículo porque essas vítimas todas estavam muito nervosas mas a polícia conseguiu fazer essa abordagem vocês conseguiram entender a gravidade do que eu estou falando gente pelo amor de Deus é na Rondon Pacheco principal via da cidade e aí o casal indo embora passando pela Rondon chegando lá perto do Copacabana batida na traseira qual é a sua reação? vou parar vou encostar para ver o que aconteceu né? assim fizeram pararam desceram do carro aparentemente era um acidente o motorista desceu foi conversar com o homem a mulher já veio conversou com a vítima puxou ela para o canto e aí a história se desenrola num caso de extorsão de roubo de cárcere privada eu não consegui entender até agora efetivamente o que é é roubo mas assim é muita ação criminosa seguida é assustadora e esse crime não aconteceu em um horário tipo duas horas da manhã três horas da manhã que o movimento é baixo aconteceu num fim de expediente estavam indo embora e foram rendidos polícia militar eu não sei o que que a gente faz mais nessa cidade fala pra mim o que vocês estão precisando que a gente dá um jeito de brigar pra conseguir porque quando a gente mostra a casa como isso no meio do trânsito na Rondon é desesperador quem precisa passar por ali agora já fica de olho esse casal foi preso mas isso não quer dizer que daqui a pouco apareça um imitador aí do crime e vai fazer a mesma coisa então muita atenção e não só na Rondon Pacheco tá? fique atento aí também nas outras regiões da cidade porque a criatividade desses bandidos é um negócio inacreditável olha só um vereador de 32 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável e favorecimento a prostituição aqui no estado Jackson Vinícius Cunha começou a ser investigado em fevereiro deste ano depois que a mãe de um dos adolescentes procurou a polícia dizendo que o vereador estava dando dinheiro ao filho para manter relações sexuais com ele até o momento a polícia já identificou cinco vítimas foi a mãe foi a mãe de um menino de 13 anos quem procurou a polícia civil após descobrir que o filho estaria sendo abusado pelo vereador Jackson Vinícius Cunha de 32 anos a notícia inicialmente aportou nessa delegacia a partir da comunicação realizada pela mãe de um dos adolescentes vítimas que disse que seu filho teria chegado em casa com certa quantia em dinheiro e estava apresentando um comportamento estranho tendo suspeitado inicialmente na ocorrência de crimes sexuais foi instaurado um inquérito policial e após a oitiva de mais de 10 envolvidos ao todo apurou-se elementos probatórios suficientes para a realização do indiciamento na ocasião o menino mostrou para a mãe as mensagens que recebeu do vereador o homem usava as redes sociais para atrair as vítimas oferecia dinheiro e marcava os encontros onde os abusos aconteciam no decorrer da investigação a polícia civil chegou em outros quatro adolescentes todos de 14 anos que também teriam sido vítimas do abusador Jackson é vereador na cidade de Manga no norte de Minas o delegado representou pela prisão preventiva dele o pedido foi aceito pela justiça após o deferimento do mandado de prisão este foi cumprido na manhã de hoje e o investigado encontra-se à disposição da justiça foi realizada a audiência de custódia e mantida a prisão o que significa que o investigado permanecerá preso durante o processo judicial além das vítimas representantes legais e outras testemunhas foram ouvidas durante as investigações a polícia reuniu uma série de materiais incluindo prints de mensagens que comprovam os abusos e não descarta o surgimento de novas vítimas a polícia civil preferiu não informar os valores que o homem oferecia aos adolescentes o vereador foi indiciado por estupro de vulnerável e favorecimento a prostituição em nota a câmara municipal de manga disse que a situação causou surpresa e informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre a prisão do vereador procurada a defesa do parlamentar preferiu não se manifestar a perda da função dependerá do regimento interno da câmara de vereadores do município que prevê um número mínimo de dias que o vereador deve estar presente nas sessões mas misericórdia essa câmara de vereadores deixar ele trabalhando ainda depois de um indiciamento por cinco estupros de vulnerável não dá né amados pelo amor de Jesus nós estamos acompanhando todo esse trabalho que é feito pela polícia civil porque acredita-se que o número de vítimas pode ser maior até agora foram cinco e todas elas com provas materiais que foram aí anexadas à investigação então há imagem conversa print de whatsapp áudio de whatsapp onde se reconhece a voz do vereador a investigação ainda está em andamento ele foi denunciado mas não se descarta a possibilidade de que outras vítimas possam aparecer principalmente agora com a divulgação do caso para todo o estado de Minas Gerais a qualquer momento a gente pode voltar com novidades dessa história você aí de casa que tem sonhado com o sorriso perfeito você já imaginou entrar na consulta com o seu dentista sentar tranquilamente confortavelmente naquelas cadeirinhas lindas e sair de lá rapidinho com o sorriso totalmente transformado gente você acha que isso não é possível oh meu amor hoje eu já estou aqui com a doutora Dara que é da clínica lá da Oralmed e ela vai te contar que isso não só é possível sim como a Oralmed que está lá prontinha com toda a equipe te esperando para renovar a sua vida que é realmente um recomeço né doutora boa noite boa noite Luciana isso mesmo você já ouviu falar das facetas dentárias elas têm sido cada vez mais usadas pelos famosos pelas famosas transformações imediatas feitas em uma única sessão personalizada indolor irreversível e com o plantão de facetas nos dias 11 e 12 você terá acesso a condições nunca vistas antes para ter essa transformação mas atenção as vagas estão acabando Luciana de verdade temos limitadas vagas então você que está me acompanhando você não vai vai dar bobeira e gente não é brincadeira não isso aqui não é invenção as vagas são limitadas estão quase acabando se você quer garantir a sua chance de ter o sorriso dos sonhos é melhor agir agora então faz o seguinte pega seu telefone tira uma foto aqui da tela do Cidade Alerta Minas ou escaneia o QR Code que está aí que você já vai entrar em contato mandando uma mensagem no WhatsApp DDD 34 997 92 84 00 agende já o seu horário um homem foragido da justiça foi preso em Coromandel durante uma operação para apreender armas de fogo e também munições tudo ilegal Rafael Ribeiro é quem conta para a gente como foi esse trabalho da polícia Rafa e o pior de tudo viu Luciana é de acordo com as denúncias que foram feitas para a polícia esse homem aí ele vendia essas armas esse homem tem 48 anos a polícia recebeu diversas denúncias de que nesse endereço dele ele fazia comercialização de todas essas armas de fogo e das munições também aí a Patrulha Rural então realizou uma operação para apreender todo o material foi até o local e aí encontrou então todo esse material esse homem era foragido da justiça e olha é muita coisa viu foram apreendidas uma espingarda calibre 36 nove cartuchos tem cartucho calibre 28 32 e tem também nove garrafas contendo chumbo diversas esferas bolote que também são usadas como munições duas coronhas espingardas espingardas dois canos de espingarda material aí que na verdade seriam equipamentos para montagem de armas também aí tem 13 cartuchos vazios calibre 32 três cartuchos vazios calibre 38 é muita coisa Luciana vários cartuchos vazios aí de 9.1 milímetro ponto 28 ponto 20 objetos utilizados no carregamento também dos cartuchos um invólucro contendo substância esbranquiçada que de acordo com ele é uma pólvora branca de acordo com a polícia é uma pólvora branca então o que a polícia encontrou aí vai ser analisado agora por uma perícia o que tudo dá a entender de acordo com a polícia a patrulha rural que esteve no local é que realmente a denúncia pode bater na venda das armas e também das munições e que esse local é utilizado não só pra venda mas também que montagem dessas armas dá pra ver que tem muito material vazio pólvora bolota esferas então assim tudo isso aí vai ser investigado aí depois em um inquérito policial a gente vai continuar acompanhando Luciana muito obrigada Rafa parabéns ao trabalho da polícia militar são 19 horas 13 minutos vou agora por um rápido intervalo e daqui a pouco eu estou de volta você vai acompanhar comigo detalhes de uma confusão que aconteceu aqui no estado que acabou aí com uma história trágica a mulher teve parte da orelha arrancada durante uma briga envolvendo o ex-companheiro a atual namorada dele e tudo isso teria acontecido por causa de um valor gasto pra comprar comida da criança essa mulher que teve parte da orelha arrancada foi casada com um homem eles tem um filho juntos ela teria entrado em contato com ele fazendo a solicitação do envio do dinheiro pra que pudesse fazer as compras do supermercado e aí passou um pouquinho o valor coisa de 20 30 reais segundo ela isso foi motivo mais do que suficiente pra causar um verdadeiro caos ela se envolveu num bate-boca com o companheiro e com a atual namorada dele esse bate-boca evoluiu pra um quebra-quebra violência e ela acabou sendo mordida pela mulher com medo ela deixou a cidade onde vivia com a criança e hoje está escondida na casa de uma amiga daqui a pouco depois do intervalo eu trago todos os detalhes pra você os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente olá eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no balanço do dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio criadores de soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos Omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultados impactantes que tal experimentar grupo Paranaíba conteúdo que conecta um novo formato com a linguagem muito mais rápida muito mais dinâmica mais conteúdos Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas e a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal e eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve não tem A inflação é um sintoma de muitas doenças Nossa crise econômica não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar nós colocamos regime de urgência porque não dá para esperar mais Se os municípios estiverem bem financeiramente eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus Nós não somos governo também não somos oposição Quando você pensa que sabe todas as respostas o mundo muda a pergunta Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Domingo às oito horas da manhã O Agro Paranaíba Uma faxineira de vinte e oito anos acusa o ex-companheiro e a atual namorada dele de agressão Ela perdeu parte da orelha durante uma briga com o casal Segundo a vítima A filha de cinco anos presenciou tudo Com medo machucada e sem trabalho A mulher está agora escondida na casa de uma amiga Os machucados nas costas são só uma das marcas da agressão que esta mulher de vinte e oito anos sofreu Da agonia só de ver Imagina para a vítima que teve parte da orelha arrancada durante uma agressão Este vídeo feito por uma pessoa que estava na rua mostra parte da briga A vítima está de roupa clara Dá para ver o ex-marido puxando a perna dela A atual namorada do homem está de short jeans e top preto As agressões físicas param mas a provocação verbal continua Veja que o homem grita e chama de otária a ex-com quem teve uma filha e que antes da gravação teve parte da orelha arrancada O Paulo é advogado da vítima Ele conta que ela está apavorada e se mudou de cidade com a filha de cinco anos para longe da própria família para tentar se proteger Bom Priscila ela está com muito medo ela me procurou justamente buscando ali resolver essa situação porque o que acontece ela entrou com pedido de medida protetiva fez a denúncia fez todos os trâmites da maneira correta mas o sistema brasileiro muitas vezes é leniente então até hoje essa medida protetiva não chegou para o agressor As agressões foram na última sexta-feira dia 5 no bairro Paraíso na região leste da capital e começaram antes da gravação do vídeo Toda situação aconteceu porque em dado momento o pai da filha dela emprestou um cartão alimentação e no momento em que ele apresenta esse cartão alimentação ela realiza um gasto ali para comprar suprimentos para a filha e ele alega que esse cartão alimentação ela tinha gasto mais do que ele havia autorizado acho que em torno de 20 reais e por causa de um valor ínfimo desse por causa de um valor mísero desse ele vai então até a casa dela junto com a atual namorada e chama a ex-companheira ela atende a filha dela atende que é uma criança de 5 anos chama a mãe e ali começam uma série de agressões ele pega ela por trás e segura ela assim que ela chega no local e fala com ela que apesar ele era homem que ele não poderia bater nela mas que ele tinha levado ao local quem poderia bater que era a namorada dele então a namorada começa a deferir uma série de socos chutes tapas puxa o cabelo dela pelas fotos nós vemos que determinadas áreas do couro cabeludo dela ela perdeu o cabelo e chegando ao ápice de abraçar ela e morder a sua orelha arrancando um pedaço da orelha o vídeo termina com a atual namorada do homem se afastando do portão enquanto continua a gritar o advogado conta que a vítima fugiu e agora está tentando arrecadar doações para reconstituir a orelha por ser uma pessoa em situação financeira menos abastada uma pessoa pobre no sentido legal ela buscou ali fazer uma vaquinha para conclamar ali seus amigos a fazer doações para que ela possa fazer uma cirurgia para reconstituir a sua orelha ela não tem muitos amigos não tem muitas pessoas a quem recorrer e existe um certo prazo em que ela pode fazer essa cirurgia passando desse prazo já não tem mais condições então ela está desesperada não está em Belo Horizonte está em outra cidade e tentando a todo tempo conseguir essas doações para fazer a reconstituição da sua própria orelha e mesmo com o pedido da medida protetiva ele admite que teme pela segurança da cliente a polícia militar tem feito seu trabalho as delegacias de polícia civil tem feito seus trabalhos mas muitas vezes esses criminosos eles ficam impunes quando chegam no momento de serem presos e até mesmo nas próprias audiências de custódia eles acabam sendo soltos enquanto esses tipos de agressores não forem considerados tão criminosos quanto bandidos que roubam assaltam e matam nós não vamos mudar essa situação de uma vez por todas o que foi levantado pela polícia é realmente inacreditável que tudo teria acontecido por causa de um gasto de 20 reais a mais do valor ali para ela comprar comida e tudo que fosse preciso ali para a criança só fazendo detalhe aqui nós entramos em contato com a polícia civil que diz que está investigando o caso ainda e fez ali o pedido de urgência para a liberação da medida protetiva porque até agora nada foi feito a gente vai continuar acompanhando e aí muito me espanta um pai uma pessoa que se diz pai reclamar ficar regulando comida para a filha e a outra se achando a bola da vez a de ouro da vida que eu não posso falar outra palavra mas a de ouro caindo na porrada com a ex-mulher com a mãe da filha do cara olha não que nível que baixo nível dessa pessoa esses dois seres humanos são podres tem que namorar mesmo se merece dois lixo inacreditável e aí eu vejo essas histórias e mais uma vez agradeço pela bênção que é o pai da minha filha ai Lucas te amo viu obrigada amado você é sensacional que não tem lógica se eu passasse por uma situação como essa eu não sei nem como é que eu ia reagir gente do céu não é fácil Cidade Alerta Minas fica por aqui a partir de agora Alexandre Leal no Jornal Paranaíba muito obrigada pela companhia pelo carinho pela audiência eu e você e de casa você sabe encontro marcado amanhã não esquece imagens ao vivo da Rondon Pacheco cadê? na altura do bairro do bairro Tibere boa noite pra você Olá muito boa noite pra você criada em 2020 a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista visa garantir prioridade de atendimento em serviços públicos e privados o documento é gratuito e em Minas Gerais foi emitido para aproximadamente 22 mil pessoas em 727 municípios o equivalente a 83% de todo o território mineiro e também no Jornal Paranaíba de hoje eleições 2024 o Sudeste reúne os quatro estados com maior percentual de eleitor sem cadastro biométrico até 31 de março foram recebidos em Minas Gerais quase 8 bilhões com o IPVA o que representa 72,22% do total esperado do imposto Farming Show terceira edição da feira traz como tema a era da performance agrícola criada em 2020 a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista visa garantir prioridade de atendimento a serviços públicos e privados o documento é gratuito o Vinícius conta que antes do Marcelo não ter a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista também conhecida como CIPTEA a família teve que passar por situações de constrangimento e preconceito desde que a gente começou a identificá-lo com a carteira do CIPTEA trouxe situações mais confortáveis para a gente nós já chegamos a passar por situações de constrangimento de fila de supermercado de curso de saúde de até mesmo idosos reclamando porque o Marcelo estava na frente em uma fila preferencial e desde que a gente teve a carteirinha a CIPTEA facilitou para as pessoas entenderem a dificuldade do Marcelo às vezes a agitação dele numa fila A CIPTEA foi desenvolvida para garantir os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista com o documento o cidadão tem direito ao atendimento com prioridade Essa carteira ela visa estabelecer o direito ao pronto atendimento a prioridade de atendimento daquelas pessoas com transtorno do espectro autista em serviços públicos ou privados em especial na educação da assistência social da saúde que nós tivemos antes dessa carteira vários problemas em relação a prioridade de atendimento O documento é gratuito e em Minas Gerais foi emitido para aproximadamente 22 mil pessoas em 727 municípios Isso equivale a 83% do território mineiro O documento também contém informações de identificação como contato de emergência e pode também ter as informações do representante legal ou do cuidador Apesar de já termos conseguido 21 mil queremos aumentar esse número para que as pessoas tenham acesso a esses serviços essenciais e também que possam ser identificados A CIPTEA pode ser solicitada pela internet pelo canal digital cidadão.mg.gov.br ou pelo aplicativo MG App Para o pedido via internet é necessária uma assinatura eletrônica gov.br de nível prata ou ouro Primeiro é feito o cadastro e em seguida são anexados os documentos exigidos O usuário vai receber também um e-mail para seguir com o procedimento A solicitação é enviada para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais responsável pela análise e aprovação dos documentos A partir da solicitação da carteira nós temos 10 dias para analisar e assinar 10 dias úteis Então para a gente é um grande orgulho levar a CIPTEA para o Estado de Minas Gerais e agora para o Brasil também lembrando que a carteira ela é válida para todo o Brasil para todos os estados A Maria Sueli não só conseguiu a CIPTEA para o Arthur como ainda faz parte de um grupo que ajuda pais em busca do direito dos filhos Unidas pelo Autismo Nós somos um grupo de alta ajuda Então quando a mãe recebe um diagnóstico de autista e ela fica perdida a gente passa para ela todas as orientações e também faz o acolhimento dessas mães Após chuvas intensas moradores da comunidade de Carocas em Patos de Minas estão ilhados Isso porque uma das pontes está danificada interditando a estrada que dá acesso à comunidade De acordo com moradores todas as três pontes já caíram com veículos mais pesados A prefeitura diz que está providenciando a recuperação O incêndio ou afiação prejudicou o serviço de internet em alguns bairros de Uberlândia Os bairros afetados foram Santa Mônica Sejismundo Pereira Tibere Novo Mundo e Proximidades A companhia de internet informou que o reparo está em andamento Uma menina foi atropelada quando estava saindo da escola próximo à praça Sérgio Pacheco em Uberlândia De acordo com a polícia militar o motorista do carro disse que seguia pela avenida Fernando Vilela e um menino surgiu na frente do carro Em seguida a menina também apareceu e ele não conseguiu frear Presidente Lula assinou na tarde de hoje uma medida provisória que reduz a conta de luz residencial em até 4% Para que a redução seja possível a estratégia do governo federal é investir 26 bilhões de reais O governo poderá pedir novos empréstimos ao setor privado com taxa de juros mais baixas tendo os pagamentos da Eletrobras como garantia O Ministério Público também estende por 36 meses o prazo para que projetos de geração de energia renovável com subsídios do governo entre em operação no país E veja no próximo bloco o hacker responsável pelo maior vazamento de dados no Brasil é preso pela Polícia Federal é notícia de Brasília Agora você vê imagens ao vivo da sede da Polícia Federal na Asa Norte na Capital Federal São 7 horas 31 minutos Fica com a gente Fica com a notícia Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no Balanço do Dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio criadores de soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o Grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos Omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultados impactantes que tal experimentar Grupo Paranaíba conteúdo que conecta um novo formato com a linguagem muito mais rápida muito mais dinâmica mais conteúdos o Grupo Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas e a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal e eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida grupo Paranaíba nossa crise política nossa crise moral depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar nós Polícia Federal prendeu hoje um hacker suspeito de invadir sites do Senado Exército Brasileiro e do Tribunal Superior Eleitoral Pedro Canguçu conta essa história pra gente Oi Pedro boa noite pra você Olá muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba bom segundo a Polícia Federal esse homem é apontado então como um hacker suspeito de vazar dados de 233 milhões de brasileiros ele foi preso hoje pela Polícia Federal na cidade de Feira de Santana na Bahia ainda segundo informações da Polícia Federal ele estava foragido desde novembro de 2023 quando rompeu uma tornozeleira eletrônica que utilizava então quando foi alvo de outra operação da polícia por conta aí de invadir sites oficiais sites aí importantes olha só em 2019 esse mesmo homem foi preso por invadir os sites da Polícia Civil de Minas Gerais do Ministério Público de Minas Gerais e também do Exército Brasileiro e agora o mandado foi expedido então pela primeira vara de Uberlândia e esse homem ficará preso e aguardará então vai ficar à disposição da Justiça de Salvador como você bem disse ele é suspeito então de invadir sites do Senado do Exército Brasileiro e também do Tribunal Superior Eleitoral eu volto com você Léo ok Pedro muito obrigado pelas informações uma boa noite para você e a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais divulgou o balanço da arrecadação do imposto sobre propriedade de veículos automotores o IPVA 2024 quem chega com a gente agora é o Rafael Ribeiro e as informações oi Rafael boa noite oi Leão boa noite para você a todos que acompanham o Jornal Paranaíba até o dia 31 de março foram arrecadados 7 bilhões e 800 milhões de reais o que corresponde a 72,22% do total arrecadado o percentual de pagamentos ficou próximo a média histórica o final do vencimento da terceira parcela que é de 75% em relação ao valor lançado do imposto quem deixou de pagar o IPVA na data do vencimento pode regularizar o débito normalmente via PIX ou diretamente nos terminais de autoatendimento guichês e aplicativos dos agentes arrecadadores autorizados bastando ter em mãos o número do renavando o veículo ao optar por pagar via PIX é preciso observar antes de concluir a operação o nome da instituição emissora tanto para gerar o care code e também do PIX quanto para emitir a guia do DAI o contribuinte deve acessar então exclusivamente o site da receita federal na verdade o site da secretaria da fazenda que é o www.fazenda.mg.gov.br vale lembrar leal que quem não pagou o IPVA ou a quitação fora do prazo gera uma multa de 0,3% ao dia e até o final do último dia uma multa de 20% e depois 30% além de juros calculados pela taxa Selic leal ok muito obrigado Rafael uma boa noite para você na hora de comprar as frutas verduras e legumes a pesquisa e a pechincha são fundamentais itens como o giló o tomate a batata lisa tiveram alta o jeito é garimpar aqueles que ainda cabem no orçamento do fim do mês entre os principais itens da mesa do brasileiro sem dúvida estão os legumes as verduras e as frutas e quem é que não reparou nos preços não é? nas alturas eu vou naqueles que estão mais na promoção até nos mercados eu vou naqueles que estão mais baratos porque eu não dou conta na tabela da SEASA central de abastecimento os itens com alta mais significativa foram o giló que quase dobrou de preço e quando é achado nas bancas é pouca quantidade e bem caro quase 20 reais o quilo o tomate então item básico do dia a dia praticamente 10 reais o quilo mesma situação da batata lisa variando até a 8 reais o quilo também subiram de preço vagem abobrinha cenoura beterraba inhame morango manga maçã e outros por outro lado caíram de preço limão berinjela alface maracujá mamão uva abacaxi e outros mas a receita de quem entende bem quando o assunto é mexer no bolso é pesquisar a gente tem que ficar escolhendo assim as coisas da época porque e vai driblando né não é a gente não compra o que a gente gosta a gente compra aquilo que pode comprar né uma saída encontrada pela dona de casa é mesmo pechinchar não ter preguiça de caminhar atrás do que estiver valendo mais a pena banana por exemplo a gente passa longe né porque o preço tá menina você ainda viu o preço aqui aqui eu não vi não mas ali na frente mas tá aqui tá o ipc índice de preços ao consumidor do mês de março ainda não foi divulgado mas os dados mostraram que a inflação acumulada até o mês de fevereiro era de 1,03% e puxada pelo grupo de alimentação atrás apenas de transporte que também influencia diretamente no preço de tudo inclusive dos alimentos até fazer aquela tradicional saladinha de alface e tomate tem virado artigo de luxo o feirante não tem escolha diante de uma infinidade de produtos caros hoje em dia a gente está tendo uma muita dificuldade assim com relação a produtividade preço e escassez de mercadorias as mercadorias estão faltando bastante e tem muita mercadoria que às vezes nem com preço caro você não consegue comprar tem hora que a gente chega no Seasa nem com dinheiro no bolso você não consegue comprar eu sou economista e não estudei economia mas eu sou porque precisa tem que se virar tem que se virar senão não come não vira cabo antes da hora agora há pouco a gente falou do IPVA só para reforçar a questão da multa a multa é de 0,3% até o 30º dia de atraso após esses 30 dias de atraso a multa é de 20% e a pessoa está sujeita também a multas seguindo a taxa da Selic o tempo deve permanecer nublado sem chuva em boa parte do estado confira agora a previsão do tempo para Uberlândia e região com a Aline Araújo Boa noite a todos que nos acompanham pela imagem de satélite podemos observar nebulosidade sobre o estado de Minas Gerais mas sem grande influência no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba para a região nessa quarta-feira não está previsto precipitação de forma expressiva temperatura mínima prevista de 23 graus em Campina Verde e máxima prevista de 26 graus em Ouro Preto para essa quarta-feira o sol deve aparecer entre nuvens em Conquista com temperatura máxima prevista de 28 graus 28 graus também em Biraci em Lagoa Formosa o sol também aparece entre nuvens com temperatura máxima prevista de 30 graus e mesma condição para a União de Minas já em Uberlândia a semana segue com o tempo firme o sol aparece entre nuvens temperatura máxima prevista de 31 graus nessa quarta-feira 30 graus de máxima na quinta-feira na sexta máxima prevista de 31 graus e no sábado 29 graus de máxima amanhã a gente volta com mais previsão do tempo no próximo bloco falta exatamente uma semana para o início da terceira edição da Farm Show os preparativos para a feira já estão a todo vapor agora você vê imagens ao vivo da Avenida Marabá no bairro Alto Caiçaras em Patos de Minas 7 horas 43 minutos intervalem rápido a gente volta já fica aí os compromissos do dia a dia a rotina do trabalho depois de uma jornada intensa é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente olá eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia dos fatos que são notícia em Uberlândia e região os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui no balanço do dia o seu resumo diário das notícias disponível no fim de tarde nas principais plataformas de áudio criadores de soluções aqui a gente customiza testa provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis transformamos telespectadores e ouvintes em clientes seguidores em parceiros e ideias em ações é isso que o grupo Paranaíba faz na rádio na TV no digital estamos em todos os lugares somos Omnichannel todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais plurais inclusivos e que geram resultados impactantes que tal experimentar grupo Paranaíba conteúdo que conecta um novo formato com a linguagem muito mais rápida muito mais dinâmica mais conteúdos Paranaíba é o que a gente produziu ao longo do dia aquilo que de fato interessa e modifica a vida das pessoas e a gente vai durante todo esse ano colocando mais novidades no jornal e eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira após o Cidade Alerta Minas aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia nossa audiência seja no ritmo do nosso canal ou no entretenimento e informação da nossa TV nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve não tem A inflação é um sintoma de muitas doenças Nossa crise econômica não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos aguardando a Assembleia analisar nós colocamos regime de urgência porque não dá para esperar mais Se os municípios estiverem bem financeiramente eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado Esse dinheiro foi devolvido integralmente aos seus Nós não somos governo também não somos oposição Quando você pensa que sabe todas as respostas o mundo muda a pergunta Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Domingo às 8 horas da manhã O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o que é o nosso negócio na nossa região Uma proposta inovadora que... sobre o setor agropecuário sociais e ambientais De forma dinâmica e abordagens relevantes nós levamos para você as principais notícias do agro Todo domingo às 10 da manhã eu, Bruno Marques tenho um encontro com você Sudeste reúne os 4 estados que tem o maior percentual de eleitor que ainda não fez o cadastro biométrico A repórter Gabriela Francis conversa com a gente sobre isso Oi Gabriela, boa noite Oi Leal, boa noite pra você boa noite a todos A partir de hoje o serviço só poderá ser realizado em cartórios eleitorais Os estados com maior número de eleitores que ainda não fizeram o cadastro biométrico são Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo e Pernambuco respectivamente O cadastro da biometria é a coleta das impressões digitais de todos os dedos da mão a assinatura e a foto digitalizada O cadastro garante mais segurança na hora do voto segundo o Tribunal Superior Eleitoral Atualmente mais de 152 milhões de eleitores estão aptos para votar e o primeiro turno acontece no dia 6 de outubro Leal Muito obrigado Gabriela uma boa noite pra você Uma semana do início da Farming Show é grande a movimentação na Fazenda Canadá a terceira edição da feira que será realizada entre os dias 16 e 18 de abril deve receber milhares de visitantes Nesta área a 20 minutos de Uberlândia estão sendo montados os estandes de aproximadamente 50 expositores de insumos máquinas implementos e serviços Ao lado está o campo experimental Em 5 hectares foram plantadas pequenas lavouras de várias culturas O trabalho começou em janeiro para que tudo fique pronto para a visitação na semana que vem Neste local pesquisadores e especialistas vão demonstrar durante os dias de campo resultados da aplicação de produtos para a nutrição das plantas e combate às pragas e doenças Esse tema eu acho que ele está muito alinhado com o momento que a gente vive é um momento que exige do operador agrícola muita performance A gente está inserido num contexto de uma atividade que ela é feita de ciclos Então por estar inserido em uma atividade ciclista a gente tem que estar preparado para os momentos de baixo e para os momentos de baixo a performance sem dúvida nenhuma ela se mostra fundamental Esta é a fazenda Canadá do Grupo Algar onde será realizada a Farming Show A terceira edição da feira traz como tema a era da performance agrícola ressaltando a importância da eficiência operacional e de gestão de mercado em momentos de desafio A primeira coisa que um produtor pergunta até nós também quando se encontra em algum ambiente é justamente o que vai acontecer com o mercado e eu acho que essa é uma dúvida principalmente agora que mudou tanto se a gente pegar um horizonte de 12 meses esse mercado teve uma reviravolta muito grande especialmente nos cereais no caso da soja também então com certeza é um tema que tem que vir para a mesa com destaque e a gente vai estar tratando já no primeiro dia O cronograma de palestras e painéis do evento foi divulgado nesta terça-feira Ana Augusta é jornalista e coordenadora de marketing da Algar Farming está trabalhando com o planejamento de comunicação da Farming Show desde o início de 2024 e em conjunto com a diretoria elaborou uma programação diversificada para os três dias de evento com destaque para o painel Conexão Mulheres do Agro A gente quis trazer um painel diferente mostrando possibilidades e ferramentas para que a mulher se capacite e esteja nesse setor gerando renda gerando empregos trazendo mudanças seja ocupando cargos em empresas seja liderando propriedades rurais a frente de unidades produtivas seja na agricultura seja na pecuária então a ideia desse painel é oferecer soluções respostas e caminhos para que as mulheres se ocupem dos espaços dentro do agronegócio como as líderes capacitadas que são outra novidade será o lançamento de um projeto da Algar Farming desenvolvido em parceria com o SEBRAE o Porteiras Abertas para a capacitação de pequenos e médios produtores para a gente falar para a gente falar da atividade rural do que acontece na atividade rural desde manejo de pragas e doenças a questão dos bioinsumos a questão do manejo produtivo a questão dos tratos culturais a gestão do empreendimento rural que é muito importante saber a hora de se comprar os seus insumos saber a hora de vender sua colheita então todos esses encontros nós faremos lá na Fazenda Canadá dentro do programa Porteiras Abertas do SEBRAE da Algar Farming Além de proporcionar ao homem do campo uma vasta programação com informações e oportunidade de negócios a Farming Show traz ainda a venda de equipamentos com parceiros que irão apresentar as novidades de maquinários e com condições especiais para financiamento Nós teremos vários parceiros aqui com as máquinas não só as máquinas acho que agora a venda de máquinas ela está muito associada também às soluções que elas trazem embarcadas tecnologia que elas trazem muito ligada à eficiência a melhor eficiência operacional desses equipamentos e teremos aqui as principais marcas estarão aqui estão apostando na Farming Show essa semente que foi plantada há três anos atrás e que vem se desenvolvendo a cada ano A entrada para a feira e o estacionamento são gratuitos a Fazenda Canadá fica às margens da BR-365 sentido Ituitaba quilômetro 638 Para obter mais informações da Farming Show acesse farmishow.com.br vou repetir farmishow.com.br Então indo gente muito obrigado pela companhia de sempre te vejo amanhã logo após Cidade Alerta Minas aqui no seu Jornal Paranaíba Tchau até lá Tchau Nunca imaginei Tchau